Já imaginou o uso de tecnologias educacionais livres em sala de aula? O professor Webb propõe o uso dessas tecnologias como novos meios auxiliares da construção de saberes e aprendizagens, bem como uma forma de incentivar e colaborar com professores e estudantes em sala de aula e fora dela. Redes sociais para fins educacionais? Estamos cada dia mais conectados ao mundo digital e integrar conteúdos educacionais neste ambiente é um fascinante desafio para muitos educadores e estudantes. E você? Está em busca de novas possibilidades para dinamizar essa relação de ensino e aprendizagem? No blog do professor Webb estão disponíveis publicações diárias com assuntos direcionados à comunidade escolar, temas transversais e áreas do conhecimento, notícias relacionadas à educação e ao cenário cultural da Bahia e do Brasil. Todas as produções do professor Webb são realizadas utilizando softwares e licenças livres. Os vídeos são desenvolvidos no software de edição Kdenlive, juntamente com os editores de imagem Kimp e o de vetorização Inkscape. Nossos áudios são editados no Audacity e a animação do professor Webb é toda feita no Blender. O professor Webb te dá dicas de como produzir conteúdos digitais educacionais por meio de vídeos tutoriais. E o professor Webb não está apenas na internet. Toda essa produção também é compartilhada nas unidades escolares através das caravanas digitais. Eventos socioculturais que visam mostrar o fruto dos trabalhos dos professores e dos estudantes e, dessa forma, estimular a comunidade escolar baiana a produzir mais conteúdo e gerar mais conhecimento. Por meio dessas produções, acreditamos que é possível somar conhecimentos e fortalecer essa rede colaborativa que se forma a partir da interação com vocês, comunidade escolar baiana. Música 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 Música